E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai A CIDADE NO BRASIL 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 Abra labro pra rolar o Djavan Pois hoje Deus nos permitiu e dele é o amanhã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã